Charutos Monte Pascual é um melhor que o outro, olha que delícia isso aqui. Porra Matias, me conta, agora temos Charutos Monte Pascual aqui na Enoteca? Temos também, exatamente. O Lorenzo deixou com a gente, viramos mais um ponto de venda também para ele, dos Charutos Monte Pascual, que são dele, e ele pegou uma caixinha e a gente pôs aqui em exposição, logo no meio dos vinhos, onde tem bastante destaque. O cara almoça, janta e sai fumando seu charuto aí, fuma na rua porque... Perfeito, fuma na rua porque... Esse aqui é o problema, né? No meu tempo fumava aqui dentro, agora não pode mais. Infelizmente, quem sabe no terraço, um pouco mais tarde, aí a gente consegue, mas por enquanto não. Parabéns, hein? Legal. Aqui, gente, Monte Pascual, Enoteca-San-Vansan. Aqui.